O evento acontece neste domingo, dia 1º de junho, onde está em construção o Centro de Artes e Esportes do bairro da Geada. A intenção é que os moradores daquela região conheçam o espaço e opinem a respeito das atividades que serão desenvolvidas no local. A ideia é que eles decidam quais atividades eles querem para aquele bairro. Por exemplo, nós decidimos que para esse bairro o maior interesse na área de dança é o hip hop. Então daí vai ter atividades de acordo com aquilo que eles pedem. E os equipamentos que o CEL possui, que é quadras, anfiteatro, tudo será com esses membros da comunidade local que vão estar fazendo toda essa gestão. Juntamente com o poder público, no caso nós da Secretaria da Cultura, estaremos apoiando e incentivando todos esses eventos e atividades que vão ocorrer nesse CEL. Serão várias apresentações culturais durante todo o dia. As atrações foram escolhidas pelo grupo gestor da comunidade, já que a administração do CEL será compartilhada entre os moradores e a Secretaria Municipal da Cultura. A população pode participar antes mesmo da inauguração desse equipamento público, através das atividades e reuniões que já acontecem desde 2012 com a população do bairro, do Belinhometo e também do Geada, que é ali na região. E o papel dessas reuniões é fortalecer o papel desses cidadãos do CEL, que vão estar administrando e gerindo esse equipamento público, para que esse equipamento atenda verdadeiramente às demandas daquela comunidade, daquela região. Domingo será especialmente uma atividade para isso, para que a gente amplie a divulgação deste equipamento público e também para fortalecer a participação da população no grupo gestor, que é uma instância, um órgão de representação da população para a discussão do CEL e também da sua futura gestão. Houve atraso na entrega das obras que estavam paradas e foram retomadas recentemente. A previsão de término era para dezembro do ano passado, mas agora o novo prazo dado pela empresa é em agosto desse ano. A obra é feita com um recurso federal e um repasse do Ministério da Cultura de quase 1 milhão e 700 mil reais, além de uma contrapartida do município com a Secretaria de Habitação de quase 400 mil reais. Por meio da parceria entre o governo federal e municípios, estão sendo construídos outros 356 CELs, com unidades já inauguradas em cinco regiões do país. Estes centros contam com biblioteca, cine-teatro, laboratório multimídia e salas de oficinas e espaços multiuso, além de pistas de skate, quadras de eventos coberta, playgrounds e pistas de caminhada. Todo esse evento foi pensado pela população, claro, junto com a prefeitura, que pensou as atividades de uma forma estratégica para a gente ampliar ainda mais o conhecimento da população de um equipamento que está sendo construído. Equipamento público lindíssimo, que poderá atender a população da melhor forma possível. E a prefeitura está muito comprometida para que o CEL realmente atenda as necessidades da população.